E aí galera, o Anguardo aqui com vocês, dando sequência no nosso detonado de Red Sox 2 Survivors. E algumas coisas que vocês precisam saber, tá? Tem quase duas semanas de espaço entre o último episódio e esse pra mim, tá? Então, se eu falar alguma coisa contraditória, ou fizer alguma besteira, vocês fingem que eu não falei, tá? Dito isso, beleza. Eu tive que assistir os últimos dois, três episódios pra mim do situacional onde eu tava. É, eu tô meio desorganizado com esse detonado, faz parte. E é o seguinte, a gente acabou de pegar o nível 3 aqui do Outpost pra dar o Speed mais 10 em Olympus. E o próximo que a gente tem que pegar agora, fica aqui embaixo, que é o de Hellas 15% de dano, tá certo? Então, porém, a gente tem duas missões pra fazer. Vamos fazer elas pra dar uma esquentada, lembrar o jogo, né? Bom, falou o cara que tava jogando ele ontem, mas tudo bem. É, eu dei uma treinadinha pra não passar muita vergonha. E depois de jogar StarCraft 2, quase uns 4, 5 dias seguidos com o Tycho, esse jogo aqui dá até sono de tão rápido que fica. Dito isso, então a gente vai fazer esse Highway Destruction, tá? É o padrãozão, destruir um comboio. Eu adoraria que a hora que você passasse o mouse em cima da missão, ele falasse o que a missão ia fazer. Tá? Mas, infelizmente, o jogo não te faz isso, você tem que lembrar o que é o que, tá? Dito isso, vamos lá. Travel to Mission. Então, vamos lá. Aqui, Secondary Missions, a gente vai pôr Fuel, Air Support, a gente vai pôr Heavy. Isso mudou o Deployment, muda. Não, então a gente vai pôr Non, Hard Arrival Immediate e Artillery Support 9, beleza? Então, item de logística. Não tem porquê trazer nenhum deles, não vai mudar o mundo. Ok, next. Os nossos soldados, a Gertrude e o Logan passaram de nível, então vamos fazer aqui. Aqui, putz, ela veio com Chemical Bomb, cara. Chemical Bomb é bom pra cacete. Deixa eu ver se eu posso pegar isso. E o Healdron e Heogun. Se eu pegar Chemical Bomb, eu automaticamente perco o Tissue Scanner e o Tissue Scanner funciona 100% do tempo. Aí não é a coisa mais brilhante do mundo. Pra usar a Chemical Bomb bem, tá? Então, por mais que a Chemical Bomb seja uma habilidade muito forte, o Revive ainda é o pique correto aqui, tá? Mas que dói a alma fazer isso, dói. O próximo aqui é o Logan. Vamos ver. O Logan, ele veio com algum perk de tanque? Não, ele veio com perk de DPS, ele. Então, a gente vai montar ele como Damage Dealer, tá? A única coisa que ele vai ter é High Profile. Então, Grenade. Ok. Eu disse ok. Se o jogo bugar, tá? A gente é interface. Se vocês não conseguirem clicar por algum motivo, é só apertar o Enter no teclado que vai, tá? Isso acontece com uma pesquisa que tem nos researches. Falando em researches... Vamos dar uma olhada aqui nos facilities. Exato. A gente tá sem research. Deixa eu ver se tem algum pedido que ele tá fazendo. Não, não tá. Vamos lá. E isso é outra coisa que eu não gosto. O único aviso que ele te dá que não tem nenhum research é esse ícone, sabe? Tipo, cara, assim, se você ainda tem alguma coisa pra pesquisar, coloca aqui embaixo, sabe? No research, a Active fica piscando ele pra você ficar visível, sabe? Aqui embaixo de infestação. Isso aqui é design ruim de Wii. Esse jogo aqui, ele tem esse problema de design de Wii ruim. É uma das críticas que eu tenho pra ele. Estudar o Hunter? Hunter Control não serve pra nada. Shiva também não. Vivisect Fluffy. Ainda dá pra esperar um pouquinho. Putz, vacina e dispersion system é um negócio muito poderoso, tá? Eu discordo do Dev com uma coisa. E olha que é perigoso falar essa frase, tá? Que eu acabei de falar. Ele fala que o jeito de controlar a infestação no endgame é através dos Black Ops. Isso é oficial. Tá no post do Steam dele. Eu discordo dele. Eu acho que o jeito que você controla a infestação no endgame, é lógico, com Black Ops, ele tem razão, mas isso daqui controla mais do que Black Ops, tá? Vacina e dispersion system. Qual é o problema? Isso é caro pra caramba. Vocês não fazem ideia da quantidade de dinheiro que custa fazer isso aqui. Por isso que isso é poderoso pra caramba, certo? Então eu acho que dessas aqui é a melhor que a gente tem pra pesquisar o Vivisect Fluffy, porque ela não custa nada, tá? E o Fluffy não é exatamente um bichinho carinhoso, tá? Parece, mas não é. O jogo teve um update, tá? Por isso que tá tudo isso aqui, então a gente tem que clicar em tudo pra passar. Eu vou fazer isso rapidinho aqui com vocês. A outra coisa, tá? O motivo de eu ter ficado as duas semanas sem gravar nada é que eu troquei de mouse. Eu tinha um MX Master 2S e eu comprei um MX 110 Silent, acho que é isso o número dele, porque eu queria colocar clique silencioso no meu MX pra vocês não ficarem ouvindo nada, porque tem algumas pessoas que reclamam desse barulhinho de clique do inferno do mouse. E eu mandei um e-mail pra Logitech, perguntei se tinha como fazer isso, se podia fazer, se eletronicamente e eletricamente eles eram iguais os switches e eles falaram que sim. Eu troquei o switch dos mouse e realmente o clique funciona, só que o sensor que move o mouse parou de funcionar. E o pessoal não tá sabendo porquê. Resultado, eu joguei um mouse de 500 reais no lixo. Então eu tive que comprar um MX Master 3, porque não existe mais o 2S pra vender. E pra quem quer saber a respeito desse mouse, eu vou fazer um review de 10 segundos pra vocês. O MX Master 3 é melhor do que o 2S em tudo, com exceção de uma coisa. O botão de avançar e voltar dele, sabe o botão do polegar, do mouse, aqueles dois botõezinhos? A galera chorou pra caramba da posição do MX 2S. Eu amava aquela posição, porque era só mexer o dedo pra cima e você clicava no voltar. Então eu uso isso pra tacar granada nos jogos. A Logitech separou os botões pra ser um negócio mais estilo a Razer no MX Master 3. E, cara, é uma merda isso. Eu quero jogar esse mouse no lixo por causa disso, só pra vocês terem noção. E ele é melhor em tudo do que o outro, mas não justifica ter trocado, eu odiei isso. Se eu pudesse ter meu MX 2S de volta, eu teria, né? Mas serve de lição, não façam as coisas que a empresa fala pra vocês que é perigoso, porque dá merda. E foi o que aconteceu comigo, eu joguei um mouse de 500 reais no lixo. Tudo por conta de vocês, tá, gente? Não que vocês sejam culpados, mas eu quero dizer que eu fiz pra melhorar a qualidade do canal, tá? Paciência, acontece. Então vamos lá, Highway Destruction, Launch Mission, eu já enrolei demais. Então, tranquilo. Aí aqui, Next Soldier. A gente fez level up de todo mundo. A gente tá com o quê? Um Demolisher. Quem que aqui tá pra treinar ainda? A gente já tem um tanque, não precisa nessa missão dele. Ó, tem um Recon Level 1. Hum, interessante. Bom, a gente tá subindo esses caras, vamos continuar nisso, vai. Next. O Load Out aqui. A gente vai vir com... Cadê o Recon? Porque essa missão é só atacar a bomba e sair fora, a gente já sabe disso, né? Então, aproveitar. Só que a gente não pode vir com o Salamander, a gente tem que vir com o Grenade Launcher, tá? Porque eu preciso de alguma coisa que faça dano explosivo. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Next. Start. E é engraçado, o Salamander é uma arma muito poderosa, tá? Na hora que você acostuma a usar ele, ele vira uma das melhores armas do jogo. Só que ele tem um defeito, ele é bom contra fodder, né? Que a gente fala, que são os inimigos fraquinhos. Os inimigos fortes, ele é... É irrelevante a arma. Então... Eu andei jogando bastante Skimish com o Thiago e o Mac pra treinar o multiplayer. O multiplayer do jogo, do jeito que ele tá hoje, é... Dá vergonha, sabe? Executor, eu tenho marcado o convóio na sua mapa. Destrói todos os veículos convóios em que é por aqui. Eu acho engraçado que o Mac, por exemplo, lembra desse Pipe Network, né? Pois é, de novo. O Mac, ele reclama muito do... Da Combate Shotgun. Ele não gosta nem um pouquinho dela. Ele fala que a SMG é vastamente superior. Eu não sei se eu concordo com ele nisso, não. A Combate Shotgun que eu falei é a Breed Shotgun, tá? Eu falei errado o nome. Beleza. Vamos tentar interceptar eles aqui, nesse Pipe. Só que dessa vez eu vou fazer a coisa inteligente, que é ficar fora do alcance de explosão dele. Beleza. Agora é só esperar. A explosão começa aqui, ok? Então, ligou Overwatch. Deixa eu ver se tem algum veículo muito pesado. Tem esse cara, mas ele é tranquilo. Porque a gente só tem quatro granadas. Eu não posso errar isso aqui. Beleza. Ainda não. Agora. Lembra que eu falei pra vocês que a explosão é bugada? Pois é, né? A explosão não pegou esse veículo. Do lado direito. Não tem problema. A gente ainda tem uma última chance de acertar ele. Isso vai doer. Corre. Corre que dá. Beleza. Esperar um pouquinho. Aí já é suficiente. Já pode tacar. Ó a explosão vindo pro lado errado. Executor, todos os veículos foram destruídos. Eles ainda não consertaram esse bug. Agora não sobreviveram. Pegar essa coisa lá, mas não custa nada. Extraction point marked. É advogado para mover para a localização. Ah, como é bom ter isso de novo. Mandar os inimigos, os aliados, pegar os itens pra vocês. No skirmish você não pode fazer isso, né? Cara, é pesado. Beleza, então aqui é 6. Teleportation Pad. Eu nunca consegui entender como o Teleportation Pad funciona. Vamos fazer um pouco de ciência. É, ele se destrói sozinho na hora que você põe ele no chão. Aí eu não sei se ele tá bugado ou se eu que não sei usar. Então... Vamos embora, só. Beleza, nada mal. Missão rapidinha, facinha. Nossa, o meu HD desligou agora. HDD desligou. Fez tipo... Deu um barulhinho de shutdown. Eu falei, ah, acabou a força. Ah, jogo, não faz isso não. Meu coração é fraco. Beleza, tá? Então, aí agora a gente vai fazer esse Disable Jammer. Beleza? O motivo dele é pra pegar o Engineering Items e reduzir a infestação. É uma missão super fácil, vai ser super rápida também. Então, vamos lá. Mesmo esquema. Secondary Missions, nessa daqui a gente vai pôr Many. O Hard Arrival, a gente vai pôr Immediate. E Artillery Support, eu vou pôr um nível de Artillery Support, certo? Não porque eu quero economizar o Supply, tá? Sem item de logística, a infestação é trivial. Então vai ser sossegado. Next. Só que aqui a gente vai vir com outro soldado. A gente vai vir com o Demo. Deixa eu ver como é que tá esse Demo aqui. Porque eu aprendi coisas novas sobre o Demo. Ah, não. Tá pra ir com ele, não é boa. Só esses 3.95 tão me incomodando. Por que ele tá com isso? Porque tem um Revive Stick aqui que não precisa. Aprende, Vanguard. O Revive Stick é safe, tá, gente? Mas aprende a jogar. A dica que eu dou pra vocês é essa. Eu sei que é safe, mas aprende a jogar. Beleza? Beleza. Aí é o seguinte, se você quiser que sobre Power, o que você tem que fazer é tirar Cluster Mines e colocar Stationary Explosives no lugar. Isso daqui é mais poderoso do que Cluster Mines, só que é bem mais difícil de usar. Isso aqui é anti-boss. Isso aqui é anti-foder. Tá certo? Aí você ainda libera. Se você fizer isso, você pode até tirar esse carinha fora e colocar isso aqui. Cadê? Primaria Capacity. Tá? Essa aqui é uma build superior, mas é mais difícil de jogar. Aí vocês veem qual que vocês preferem. Beleza? Então vamos dar um save no 2 com essa daqui. Override 2. Ok. Beleza? Vamos ir uma com ela pra demonstrar pra vocês. Então está aqui. Isso, Vanguard. Deixa o médico com o HPR Viking. Depois ele não aguenta te rir lá. Você não pergunta por que, né? Isso é uma outra dica pra vocês, tá, gente? Eu não sei se eu já falei isso no detonado ou não, mas não coloca o HPR Viking em médico. Porque se você realmente precisar que ele dê spam das skills dele, de healing, ele não vai ter energia pra isso, porque a Viking vai consumir. Mesmo com o regen de energia estúpido que o médico tem. Isso tá me irritando esse click. Não tem energia suficiente. Minha energia é muito alta. É que com a I, eu percebi o seguinte, eu reclamei bastante de que os explosivos são bem inúteis no jogo. Isso não é 100% verdade, tá? Eu não tenho que entrar nessa banca, eu nem vou perder meu tempo com ela. O lance é o seguinte, é que como a I atira em tudo, ela tira muito dos usos dos explosivos. Não sei se fez sentido isso que eu falei. Tem hora, por exemplo, que eu tô jogando com o Thiago, eu falo, Thiago, não atira não. Eu vou lá e coloco uma mina incendiária no caminho e a gente dá kite nos inimigos. Ela faz um limpa neles. Então, ela tem seus usos. É isso que eu tô querendo dizer. Essa granada aí foi a granada do assalto. Então, só que depende daí não atirar, entendeu? E como você não controla isso e não tem nem por que controlar, perde um pouco o propósito. Talvez eu gostaria de ter mais um item de cura, mas tá bom já. Onde que a gente tá? Disable the jammer. Dá pra entrar pelo norte? Caste o marco. Ah tá, eu lembro que o prédio é esse. O power dele fica aqui dentro. Deixa eu ver se dá pra... Dá pra fazer a entrada rápida. A gente vai eventualmente fazer esse Monster Sample, só não é agora. Ó, um Health Corps. O problema de usar esse Team Explosive é o assalto e tacando granada. Tá? Isso aí não vai acabar bem. Porque é o seguinte, pra detonar isso, você tem que ver isso aqui, ó. E a explosão, como vocês podem ver, não é qualquer porcaria. Beleza, agora eu tô satisfeito com os itens que eu tenho. Vou ligar o Light Switch, ligar o Overwatch. Tá, e o uso do Stationary Explosive é assim, ó. Você tem um Behemoth vindo, por exemplo. Você coloca ele no chão, na hora que o Behemoth passar por cima, você taca a granada. Essa que é a lógica do negócio. A Leaper Mine também, eles deram uma arrumada nela. Ela tá extremamente poderosa agora. Reloadando. Existe-se no local. Já sai de dentro desse prédio, que ficar dentro de prédio, de maneira geral, não costuma ser boa ideia nesse jogo, né? Marquando os próximos objetivos de ataque. Vocês viram como que AI usa mal a granada? Ele usou a granada, literalmente, pra atirar em um alvo. Beleza, o pessoal chegou. Significa que nós vamos alvar. Vamos ser simples. Área segura. Tão de salvagem aproximando. O ruim dessa build aqui, em relação à outra, é que você tem que acostumar a usar muito o Overwatch. Desculpa, a não usar muito o Overwatch. Garnal, secundarima também não. Evacuation, não. Estou pelo menos não fornal. A mãe vai fazer isso aqui. Só que aí você tem que ter um explosivo pronto, né? Tava em cunho, dar uma granada. Aí você corre de novo pro outro lado. E deixa eles vim. Tá? O certo é fazer isso. Logicamente, eu executei que nem meu traseiro, mas a ideia por trás é fazer isso, tá? Aí na hora que eles encherem a área, você taca uma granada. Tem que ser no centro, não pode ser no círculo. Tem que pegar a pilha. E cada um desses caras aqui faz 10 mil de dano. Tem quatro deles aí. Então, vamos tentar fazer isso de novo, dessa vez direito. É o que eu falei, é bem mais difícil de usar, mas é bem mais poderoso. Putz, o cara deu spawn dentro do prédio. Que droga. Vamos lá buscar ele. Peraí, por que eu tô fazendo isso? Ah, tá, por que esse prédio não é explodível, vamos dizer assim. Abriu? Adiantou muita coisa não, mas já adiantou. Droga. Vamos tentar isso de novo. Cinco segundos. Bom, obrigado por ter aberto a porta pra mim. Opa. Ó. Vamos lá, você coloca o chain explosive ali, pega a granada, taca no meio. Se ele não tivesse pulado, tinha matado, tá? Quando ele pula, ele fica invulnerável ao explosivo por um tempinho. Aí você apela pro maquete não, eu acho. Aquilo ali equivale a mais ou menos quatro tiros de rocket launch. É só pra vocês terem noção, assim, o quão poderoso é aquela habilidade. Só que, como eu falei, ela é muito difícil de usar, então ela é bem situacional, tá? Follow me. Locker aqui. Engage. E essa missão aqui não vai vir nada mais forte do que aqueles bichos pra poder mostrar, tá? Essa habilidade você vê onde ela brilha de verdade quando você tiver que lutar contra a Behemoth, tá? Ela é one shot em Behemoth. Se vier um boss, o boss que eu falo, o boss escorpião, por exemplo, tá? Tem várias situações que ela é muito forte. Bom, eu queria ter feito o supply antes, né? Do evac, mas vamos lá. O supply tá lá embaixo na casa do caramba. Olha que curioso. Eu posso destruir o post pra ganhar o boost de speed. Essa habilidade é muito quebrada, cara. Mas faz parte do set do Demolition, né? Então... Cada classe tem as suas coisas quebradas. Essa é a dessa classe aqui. Sempre que eu mando eles ativarem um desses dois power relays e pegar aquele loot ali, acaba com alguém explodindo alguma coisa. Ó, o sistema DSGAR. Ops, três Terminators. Cuidado. Bem honesto com vocês, o melhor jeito de lidar com eles é assim. Tá, ali se eu tivesse ruchado em cima dos três, eu tinha morrido. Só pra constar. Eu tenho detectado outra onda de suprimentos en route para a sua localidade. E só pra constatar, o Stationary Explosives são Chain Explosives, tá? Ele não fala o dano aqui, mas o dano é 10 mil, tá? Cada um. Beleza. Foi easy. Reloadando, cover me! Engaging. Engaging. Terminando. Vou ver se eu consigo pegar um atalho aqui com... Acho que aqui não tem nada que dá pra destruir com a skill. Não. SMG. Tá, peraí que esse Poison Amul é mais importante do que esse aqui. Poison Amul é bom porque ele te dá dois reloads por coisa. Ativar o Stabilizer, não custa nada. Não vai fazer diferença mesmo. E, nossa. Depois que... Você joga Skirmish e fica muito tranquilo jogar o single player. É que também é foda porque eu tô fazendo detonado, né? Então... Eu já sei já como deixar o jogo fácil. Isso é meio injusto, assim. Uma coisa que é válida falar também, quando você pega um item, se o item for overcap em relação à quantidade de espaço que você tem... E isso vale pra munição, tá? É... A gente quebrou o segundo andar. O... A munição é desperdiçada. Não, tem que ver se. Uma coisa que eu tava lendo com o pessoal, reclamou bastante desse jogo, é coisas do tipo assim, por exemplo, ó, a gente tá fazendo a missão de infestação aqui, certo? É, a galera queria que tivesse, por exemplo, como é que eu falo, você tá fazendo o Neste, tivesse uma Queen defendendo, sabe, um boss que você tivesse que lutar contra ele, o jogo fosse mais estratégico nesse sentido, sabe? Eu concordo, eu acho que isso ia ficar, melhorar bastante a qualidade do jogo. Beleza, agora é só arrumar de volta pra uevac. Reloading Os fãs são sempre cheios Explosive turret Onde já tá no fim da missão? Tá, isso aqui, pro Demolition, o que eu tô carregando aí é basicamente o set ideal, tá? Eu não consigo pensar em nada muito melhor do que isso. Talvez trocar, pois, um ammo por uma de elbida, algo assim Tá, tá? Bom trabalho, executor, executor. O que eu tô carregando? 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 O boost aqui? O boost aqui? Ah, foi. StarCraft 2 hoje em 2020, cara do céu. Eu tenho um quarto da velocidade que eu tinha ou menos. Então eu não consigo mais cuidar da base e cuidar das unidades ao mesmo tempo. Antes eu fazia isso brincando, sabe? Engraçado, tanto que muda. 15 objetivos, nada bom. Então, beleza. Fizemos uma missão que deu uma quantidade de supply estúpida. E tá aí, tá? Em um Intel Added, por causa do Comurlay, exploramos, Monster, Monster Crash. E o bom de tudo, menos 2 de infestação. Então, o Elysium agora é uma região tranquilaça de seguro. Que já tava, né? Agora ela ficou ainda mais. E as regiões em volta, principalmente Quiméria, eu não queria que essa região aqui fosse perdida por nada. Mas Relas tem prioridade, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é mover pra Relas e vamos fazer o primeiro upgrade do Weapon Damage. O Weapon Damage é mais importante do que RPM, porque economiza munição, tá? O motivo é só esse. Não me importa numericamente que o outro é melhor, porque não é, tá? Queimar munição não é nunca boa ideia nesse jogo. Beleza? Então, agora a gente faz 8% a mais de dano. Vamos examinar o Retriever de Marine. Entendi. Agora, toda vez ele vai dar esse bug. Então, eu nem vou perder meu tempo abrindo isso aí, tá, gente? Foi mal. A gente tem mal que fazer da nossa vida. Continuar aqui. Fallen Fury. Eu odeio essa missão. Fallen Fury é uma missão que você tem que proteger um APC que tá preso, tá? Tá? No próximo episódio a gente faz isso. Ó, missão da história. Depois. Depois também. Meu Deus. Deixa eu construir meu Relay. Obrigado. Bom, porém, era o que a gente tinha tempo por hoje. Obrigado pela audiência de vocês. E a gente se vê no próximo episódio detonado. Aquele abraço, meninos.